Aqui estamos nós, temos 18, 25 ou 30 anos e até hoje não encontramos o amor da nossa vida. Já tivemos relações e namoros, já curtimos e talvez já casamos. Mas nunca com ela, nunca a nossa alma gêmea, não, ela não. Com Maria, parecia dar certo. Mas ela não ouvia a mesma música que nós. E com a Joana? Deixaste aqui o teu casaco, quando é que vim chegar? Não sei, esta semana não dá jeito, não tenho tempo. A sério? Ok. Mas nessa altura não tínhamos tempo para estar juntos. Por uns tempos, até acreditei que fosse a Catarina. Mas depois eu descobri que ela não gostava de o despertar da mente. Mas um dia, é bom estar sozinho num bar e os nossos olhar vão-se cruzar. E naquele instante vai ser a coisa mais óbvia do mundo. Eu fui feito para ela, e ela foi feita para mim. Eu fui feito para ela, e ela foi feita para mim. Eu fui feito para mim. Eu fui feito para mim. Eu fui feito para mim. Abertura